Olá, Phillip Powers! Uma coisa que tá me intrigando hoje, o baú que os meninos acharam no acampamento. Por que que eles não pegam a chave? Abre logo! Mas onde está a chave, Phillipa? Ai, pelo visto, as pessoas e as máquinas têm memória curta. Eu sei onde está a chave. E eu não vou dizer. Vamos acompanhar. Iniciando, Phillip Powers. Que ele fosse encontrar com você. E foi, né? Sim. Sabia. Tá. E por que a Karen estava com você? Quem chamou quem? Você ou ela? Começamos com Julietinha Afrontosa. Que que é isso, hein, querida? Arrasou! Ela foi super inteligente na teoria, sacou tudo rapidinho e deixou o Patrick guiaquejando. Se continuar assim, querida, nós formaremos uma bela dupla. Isso é uma das coisas que eu fiz e vou fazer pra mostrar que eu sou um cara da hora, tá? Tá quase ficando positivo. Então, peraí. Deixa eu pensar em mais coisas bonitas pra dizer pra melhorar a minha situação, né? Não precisa. Apesar de tudo, eu ainda gosto de você. Gosta? Sim. Como amigo. Como amigo, é claro. É como amigo. Claro, claro, claro. E quando esses sorrisinhos e essa trilha voltam, quer dizer que Lilex está no ar. E aproveitando essa amizade no ar, eu revi toda a história de Lilex e decidi aceitar essa reaproximação. E vocês, também acham que eles podem voltar depois de tudo que o Alex fez pra ela? E nem adianta dizer que Lilex é imortal. Porque se ele fizer ela chorar de novo, rá. Aí vai ser o fim pra ele. Melhor não machucar, não estragar o baú. Nossa, que pessoa evoluída na vida. Se fosse eu, já teria tacado no chão até abrir. É bom viver com um pouquinho assim de mistério, na dúvida. E se for pra ser aberto, a chave vai aparecer. Você sabe que as chances dessa chave nunca aparecer são grandes, né? Vamos dar uma chance ao destino. Se nada acontecer, depois pensamos o que fazer, tá bom? Tá bom. Ai, dona Clara, que paciência é essa, hein? Eu tô com a Julieta. Abre logo esse baú porque a gente tá ansioso. Os Philip Powers estão ansiosos. Porque eu já sei o que tem dentro. E será que a gente pode tentar fazer alguma coisa pra ajudar? Encontrar o Simão, talvez? Acho difícil. Se bem que o meu avô tem um detetive de confiança dele. Eu posso tentar um contato. É claro que estão falando de mim. Mas detetive não. Espia, por favor. E quanto ao Simão, o que é dele tá guardado. Será que é esse cara? Só pode ser. É muito parecido. James Will. James Wills. Nossa. Com esse nome não pode ser brasileiro. Theo, é o seguinte. Primeiro, que só mulheres nascem com o dom de ser uma espiã. Principalmente quando o assunto se trata de redes sociais. Segundo, não vai ser tão fácil encontrar seu pai. Mas é uma boa causa pra Felipe a pessoa entrar em ação. Então fica tranquilo que eu vou te ajudar. E essa chave? É pra abrir alguma coisa? Sabe que quando eu bati os olhos nesse colar, me veio uma lembrança. Mas uma lembrança bem confusa. Era como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, solta, perdida, assim, no nada. Então aquela chave do pingente que a Flávia sempre usava abre esse baú? Tá vendo, gente? O povo tem memória curta. É óbvio que a chave tava com o Dimitri. Dã! É verdade. Mas você não salvou aqui, na minha memória, que essa chave era importante. Essas coisas você deveria fazer automaticamente. Tô vendo que eu vou ter que te trocar, hein? Olá! Oi! Sua voz é linda! Muito obrigada! Gente, é a Pórcia! Que linda ela no MDI de sereia! Me lembrou uma amiga minha. É que a gente tá seguindo o caminho dourado das sétimas... Como eu seria no MDI? Uma rainha? Ah, não, né? As rainhas são velhas. Uma princesa? Sim. Ai, definitivamente eu seria uma princesa. Eu amo isso nos mini queridos se aventurando. Vocês também? Por que que em vez de você me dar um relógio, que fica o tempo inteiro me lembrando o quanto eu sou sedentária, mandando eu levantar, beber água, eu tenho que pular, eu tenho que correr, eu tenho... Por que que você em vez de me dar isso, você não me dá uma joia, por exemplo, de verdade? Que eu goste, que eu me sinta mais bonita. Ah, e a Thelma ganha um relógio super tecnológico, caríssimo e reclama. Não tá fácil te agradar não, hein? E convenhamos, ele tá certo. Você é fisioterapeuta, não precisa de toda essa resistência. Se eu fosse você, aproveitava o boi gatíssimo, personal e não ficaria com esse mimimi. Já já você vai perder ele, hein? Tô te avisando. É um armazém, tá sem energia já tem um tempo, tem vários produtos que tão pra estragar, então eu pensei que... Então você pensou que poderia trazer os seus produtos aqui e usar a nossa câmara fria pra conservá-los. Acertei? Sim, acertou. A minha irmã sabe dessa sua ideia, que é o tipo de ideia que ela não vai gostar. Ô, Vitor, deixa aqui com a sua irmã e eu me entendo. Que má sorte, hein, Amanda? No Monter e a geladeira da sua casa? E a da Dona Clara? Mas e aí, o que aconteceu? Será que a Vera aceitou? Que fique claro, que eu só tô aceitando porque é você. Se fosse a Mariana, a conversa seria bem diferente. Uau, quem diria essa dupla, hein? E ó, eu tô sentindo um cheirinho aqui que não é só de comida podre, é de confusão também. Vamos lá. Um, dois, três. Uau! Ai, mas agora vai ter que explicar melhor, né? O que que fazia com isso? A gente costumava brincar com esses adereços. Sim, nós criamos a brincadeira, mas eu não consigo lembrar muito bem. Ah, Dona Clara. É claro que você não lembra direito, né? Mas só pra eu entender. Isso aí virou uma brincadeira então, certo? Isso mesmo. Extraordinário. O jogo da imaginação. Ah, que maravilha. Eu já sabia mesmo. É agora que a aventura vai começar. Estão ansiosos? Bom, chave encontrada, baú aberto, MDI funcionando. Só precisamos ajudar o Theo, mas isso tem que ser com calma. Hum, tá tudo em ordem. Finalizamos por hoje. Semana que vem tem mais Aventuras em Castanheiras. Beijinhos, Fili Powers! Tevezinho!